Bom dia pessoal, eu sou a Larissa da equipe Águia e eu vou apresentar para vocês as melhorias e novidades da equipe durante esses 15 dias. Então a primeira coisa que nós fizemos foi a atualização do SPED ECD para a versão do Layout 5, de acordo com o anexo 93 de 2016. Alguns campos se tornaram obrigatórios na validação do SD, então nós criamos um filtro para que o URP apresente a mensagem para o cliente antes da geração do arquivo. Por exemplo, o cadastro do contador ele precisa possuir CRC, a data de validade e o número de certidão. E se existe um assinante do livro e um deles é contador e um responsável. Pode ser o contador, pode ser o responsável, mas tem que ter essas duas pessoas aí. Então essa informação vai ser gerada no registro J930 no campo 12 e ele precisa informar se é sim ou não para o representante legal. Essa informação ele vai ser informado no URP lá no cadastro da loja e na aba livros fiscais. Nos assinantes do livro ele indica quem é o responsável. Nós fizemos atualizações também na tabela de qualificação do assinante. Nós criamos duas novas qualificações, que é o contador responsável pelo termo de verificação para fins de substituição da ECD e o auditor independente responsável pelo termo de verificação para fins de substituição da ECD. Essa opção ele vai conseguir informar lá no cadastro da loja também, ao incluir um novo assinante ou excluindo o que ele já tem, inserindo de novo. Nós criamos também um novo filtro no relatório de valor total de estoque, onde o usuário poderá selecionar se ele deseja trazer as vendas externas, sim ou não, ou todos. Esse filtro ele busca de acordo com o relatório que existe lá no força de vendas, onde ele consegue ver essa informação dos produtos que possuem venda externa e não. Nós criamos também uma nova opção na escrita e na manutenção da figura fiscal, onde o usuário tem um campo lá no cadastro do produto, que chama observação fiscal, e se ele tiver informação lá e ele for para a escrita, ele vai conseguir visualizar essa observação fiscal. Então, se ele clicar, essa é a tela da escrita, se ele clicar em mostrar observação fiscal, ele não vai trazer mais a descrição do item, e sim a observação fiscal que ele informou lá no cadastro do produto. Isso é só para visualização, ele não vai salvar assim. E na manutenção de figura fiscal, nós criamos também a opção dele visualizar pela observação fiscal. Aí ele clicando lá naquele filtro lá, mostrar a observação, ele não traz mais a descrição do produto, e sim a observação. Aí nós criamos uma nova opção no agendamento tributário para crédito sobre os estoques de operação interestadual e interna. Então, quando o usuário colocar lá que ele deseja utilizar as notas interestaduais, o sistema vai filtrar para ele, ele vai trazer todas as notas, mas vai calcular para ele o imposto só das operações interestaduais. Ele tem a opção de trazer interestaduais, estaduais ou todas. Aí é assim que vai ficar lá na... Aqui no caso eu coloquei o filtro de ponderado, para buscar com itens, notas ponderadas. Aí ele vai trazer o tipo de nota, estadual, interestadual, e a quantidade que foi utilizada para calcular o imposto. Aí é sempre a diferença da quantidade do estoque que ele tem com o que ele tem de estadual, e vai ser a quantidade que ele vai utilizar para tomar o crédito ou o teu débito da operação. Obrigada. Bom dia pessoal, meu nome é Adriano, vou mostrar para vocês as melhorias e novidades dos últimos 15 dias vivido pela equipe Navegantes. Bom, a primeira tarefa que a gente fez foi essa, mexendo na parte da origem do valor das transferências, onde a gente separou os parâmetros. Então agora tem um parâmetro para cada tipo de operação, antes era transferência e venda, era num menu só, então agora você tem um menu só para transferências e um menu só para venda entre lojas, então agora está separado. E além disso, para facilitar o antigo custo médio, que era o das transferências, para facilitar o entendimento do que compõe o custo médio, a gente separou, renomeou ele. Então o custo médio agora se chama custo contábil, mais ICMS, mais PIS e COFINS. E além disso agora tem uma nova opção, que o usuário pode escolher, que é custo contábil só com ICMS, sem o PIS e COFINS. A gente criou um novo parâmetro, que é status de visualização do inventário. Vou explicar qual que é a ideia. A ideia é que você possa ter um inventário, mas tem pessoas que só querem que outros usuários só vejam um relatório de apuração do inventário, seja qual que for, depois que alguém foi e analisou. Ah, o dono foi lá, deu uma analisada e viu, ah, não, está certo, posso liberar para os outros usuários visualizarem. Então ele habilita esse parâmetro, trabalha com status de visualização. Quando ele habilitar esse parâmetro, na consulta de inventários, agora vai aparecer essa bandeirinha, onde ele pode, os antigos ficam com a bandeirinha branca, que é o passado. Eu tenho, aí eu posso mudar para em análise ou analisado. Quando ele estiver em análise, esse inventário, tipo todos os relatórios que vão para apuração, o usuário não vai conseguir fazer a busca. Então esse daqui era a lupinha aqui, quando ele clicar em busca, fala assim, esse inventário está em análise. Isso também na relatória de apuração do inventário, no relatório simplificado do inventário também, e no relatório de cabra do inventário. Todos, se o status do inventário estiver como em análise, o usuário não vai conseguir ver os dados, até que a empresa, a pessoa que é responsável, fala assim, não, está analisado, você pode consultar os dados agora. A gente fez algum bloqueio em algumas ferramentas para lojas que são CD com endereçamento logístico. Umas porque já tem outras ferramentas que fazem a mesma coisa, só que do jeito certo, e as partes do RP não estão no desktop, é mais voltado para lojas que não usam endereçamento. Então quando o usuário for uma loja que é CD com endereçamento logístico, esse é o parâmetro que vai determinar se bloqueia ou não. Por exemplo, a tela de ajuste de estoque, o usuário não poderia usar pelo desktop. Tem um ajuste de estoque logístico que ele já faz toda essa parte corretamente. E essas aqui são as listas de menus que foram bloqueados quando a loja foi um CD com endereçamento logístico. Não vou falar de todas aqui, senão vai ficar muito extenso. A gente fez a adequação no estorno das trocas para o endereçamento logístico, não sei se todo mundo lembra, mas em algumas revistas passadas eu tinha mostrado que agora essa é a nova tela de lançamento de trocas no PDA, quando a loja é um CD com endereçamento logístico, onde você informa qual que é o endereço que você quer retirar a mercadoria. O que a gente adequou agora é que quando você estoura a troca, a mercadoria vai voltar para o mesmo lugar de origem. A gente fez o bloqueio no cadastro de produto dos CSTs 10, 30 e 70 nas operações de estal e saída. Então toda essa parte aqui, estadual de saída, na abinha normal, tanto cliente final, revenda, transferência ou aproveitamento, o usuário não consegue mais usar o CST 10, 30 ou 70 e se ele precisar fazer, ele usa a aba substituída que é adequada para fazer esse tipo de operação. E se por um acaso, como tem o passado ainda, tipo, vai ter algum produto que vai estar lá, a gente vai validar agora aqui na nota. Então se o produto, nesse caso aqui, o produto está com o ICMS inválido para essa operação. Ele vai dizer que está com 0, 10, 12, agora essa operação fala que não pode. Essa aqui era uma transferência. Então vai ficar bloqueado, o cara não consegue prosseguir até aquele que corrija o cadastro e possa faltar um novo faturamento. A gente começou a validar também os NCMs inspirados, depois que entrou essa nova validação da Cefaz, a gente agora também valida no RP. Então se o NCM, o produto que estiver com o NCM inspirado, nesse caso aqui, nesse jeito aqui, então tem um produto, está amarrado em uma classificação, porque esse NCM está inspirado, ele tem um do 3. Se eu tentar faturar essa nota, a gente vai bloquear. Então o usuário não consegue nem faturar mais a nota, ele faturava e depois a Cefaz bloqueava. O produto fica em vermelhinho com a observação. Se tiver N produtos, o produto que está com o NCM inspirado vai ficar em vermelho. Mas ele não consegue faturar a nota e até resolver todos. E é isso, obrigado. Bom dia. Meu nome é Gleice, eu sou da equipe Taurus e vou apresentar as melhorias feitas nos últimos 15 dias no módulo financeiro. Na última review, eu cheguei a comentar que a gente está fazendo algumas APIs para fazer integrações com sistemas externos de folha de pagamento. Então a gente chegou a entregar, na última review, a API de funcionários, para cadastro de funcionários. Agora a gente fez uma melhoria que dentro do cadastro de funcionários, a gente tem a função do funcionário. Essa função hoje no RP, ela é cadastrável. E cada cliente tem a sua. Então, para facilitar, a gente colocou no cadastro de função um código de integração, que vai ser o código que essa função tem no sistema da folha. Então, para a gente conseguir cadastrar o funcionário, a gente vai ter que receber desse sistema esse código que vai estar cadastrado aqui, para a gente conseguir cadastrar o funcionário. E aí, se não tiver uma função, a gente vai ter uma validação que a gente não vai conseguir fazer o cadastro até que ele faça a correção da função. Além disso, a gente criou uma nova API para cadastro de eventos, que vai facilitar o cadastro do evento da folha, na verdade. Então, a gente vai cadastrar, através da API, os campos básicos, que são o tipo do evento, são a proventação de desconto, a descrição, referência, a loja. Mas antes desse evento ficar disponível para uso na folha, a gente vai trazer primeiro para essa tela, que é de eventos de folhas pendentes, porque a gente tem alguns dados que eles são obrigatórios para a gente no RP, mas que a gente não tem essas informações no sistema da folha, que é o caso das contas contábeis, que estão aqui, a conta de débito e a conta de crédito, e o subtipo do evento, que é o que para a gente no RP determina quando a gente pode ou não vincular uma duplicata na folha de pagamento. Então, primeiro, o usuário vai ter que vir nessa tela e informar esses dados e salvar antes de usar esse evento na folha. A gente fez uma separação de descontos em duplicatas de pagamento. A gente tem os casos de alguns clientes que têm a necessidade de controlar de forma separada o que é um desconto comercial e o que é um desconto financeiro. Porque, às vezes, o desconto comercial é aquele desconto que você tem através de um acordo, um desconto que você tem quando você compra acima de X unidades, e o desconto financeiro é aquele desconto de quando você paga adiantado, alguma coisa assim. Então, alguns clientes queriam tratar isso separado, não só aqui na duplicata, mas principalmente contabilmente. Então, a gente separou esses campos na duplicata e a gente criou também um novo mapa contável de descontos comerciais obtidos. Por padrão, a gente sempre vai usar a conta que tiver no desconto financeiro. E aí, o cliente que tiver a necessidade de controlar isso separado, ele pode vir aqui e alterar a conta que a gente vai começar a contabilizar em contas separadas. A gente fez também uma série de melhorias no fluxo de caixa. Uma delas foi o filtro por conta bancária. Então, usando esse filtro, todos os campos que, as espécies que usam saldo de banco vão estar específicos para a conta que colocar aqui. Se eu não colocar nenhuma, ele vai trazer todas. Tem também o saldo em caixa. Antes, esse saldo, ele não tinha detalhes. Agora, a gente exibe os detalhes e exibe também separado pela origem, se é tesouraria ou se é pelas contas caixas, que são os cofres. Isso também vale para dinheiro de venda e dinheiro de pagamento, que são as espécies do fluxo. A gente também separou pelo que é tesouraria e o que é conta caixa. Antes, a diferença também, ela não tinha detalhes. Ela só fazia o realizado menos o previsto, mas o usuário tinha dificuldade de identificar da onde que é aquela diferença. O que aconteceu para estar com essa diferença? Então, agora, a gente também tem os detalhes e a gente exibe os detalhes agrupados pelo que foi previsto e não realizado. Por exemplo, uma duplicata que ela tinha data de vencimento hoje, mas o cliente não quitou. Então, ela era prevista e não foi realizada. E também vai ter o realizado que não foi previsto, que é quando você quitou uma duplicata hoje, adiantado, ou uma duplicata que estava vencida e foi quitada em um dia mais para frente. Então, a gente vai exibir exatamente o que gerou essa diferença. Qual foi a duplicata que não foi quitada ou que foi quitada em uma data diferente. Além disso, a gente mudou a visualização dos detalhes. Antes, a gente tinha essa visualização e a maior dificuldade para os usuários era que tudo abria em janelas separadas. Então, por exemplo, se quisesse ver o previsto, realizado e a diferença, seriam três janelas diferentes que o usuário tinha que abrir. agora, a gente vai poder exibir uma tela só. O previsto, o realizado, elas ficam em abas. Aqui em cima, a gente tem a data que a gente está visualizando. Como nesse dia eu estou vendo a primeira data, ele não tem um botão para cá, mas a gente consegue ver aqui, esses botões aqui em cima, é para você avançar ou voltar na data sem precisar sair da tela. E nesse combo, você pode ir para qualquer data do período que você pesquisou. Aqui, a gente está nesse segundo campo aqui, duplicatas a apagar. É a espécie que eu estou visualizando agora. Aí aqui a gente tem o previsto e realizado a diferença. Os detalhes, agora a gente melhorou a forma que eles ficam encadeados para facilitar ver o que é subgrupo. A gente também mudou a cor para facilitar essa identificação. E aqui na parte de baixo, a gente também tem dois botões para avançar ou voltar na espécie que a gente está visualizando. Aqui no caso que é duplicatas a apagar, a gente pode ir para o próximo ou voltar para o anterior na ordem que elas aparecem no fluxo sem a necessidade de sair da tela. Uma outra necessidade que alguns usuários apresentaram é de comparar mais de uma espécie ao mesmo tempo, que também tinham que ser em janelas diferentes. Agora aqui onde está esse duplicatas a apagar, a gente consegue inserir mais de uma espécie limitado até cinco espécies no máximo e a gente vai ver essas espécies agrupadas na mesma tela sem a necessidade de abrir em telas separadas. E aí a gente agrupa por espécie. Então aqui bancos a entradas e duplicatas a receber. Ok? Outra melhoria do fluxo de caixa foi o saldo bloqueado. Esse saldo bloqueado é porque muitas vezes acontece de entrar um valor na conta do cliente que ele ainda não identificou a origem dela. Às vezes o cliente que toma o duplicata errada, aconteceu alguma coisa e o cliente BlueSoft ainda não sabe se ele vai ficar realmente com aquele valor e vai só identificar a origem ou se em alguns casos ele tem que se tornar. Então enquanto ele não identifica a origem, ele não pode usar esse valor. Então a gente criou essa nova linha, ela não totaliza no saldo do dia, ela fica aqui como informativo, que vai mostrar esses saldos que são lançados hoje no movimento bancário. Para identificar, para ele aparecer nesse campo, no cadastro dos tipos de movimento bancário, a gente tem essa categoria e aí tem uma nova opção de saldo bloqueado. Então cadastrando esse tipo de movimento bancário e lançando lá no controle bancário, a gente vai mostrar lá no fluxo de caixa. Uma outra opção que a gente fez, uma outra melhoria, foi a opção de contabilização pela data de conciliação para atender clientes que usam o flow de bancário. Esse flow de bancário é um acordo que alguns bancos oferecem para os clientes, onde assim, um cliente do cliente BlueSoft, ele que toma a duplicata, só que o cliente dele pagou na data certa, só que o banco, ele segura esse dinheiro por alguns dias antes de liberar no saldo do cliente do banco mesmo. Em troca disso, o banco oferece algumas taxas menores. Então o que acontece? Hoje a gente já consegue resolver essa situação no sistema usando a data de conciliação. Então a data de pagamento fica na data em que o cliente pagou a duplicata e a data de conciliação na data que o banco liberou aquele saldo na conta. Só que o problema é que a contabilização hoje ela é feita apenas pela data de equitação. E aí a necessidade era que o saldo da contabilidade ficasse igual ao saldo do banco, que é o saldo, o dia que o valor realmente entrou na conta. Então a gente criou esse parâmetro que uma vez que ele esteja habilitado a gente vai atualizar a data do movimento contábil conforme a data da conciliação. Ok? É isso. Obrigada. Olá pessoal, meu nome é Ricardo, vou apresentar as melhorias e novidades do módulo de vendas nesses últimos 15 dias. Na parte da remuneração do motorista foi incluída uma nova opção de adicionar valor ao roteiro. Então assim, dentro da roteirização já era possível incluir valores adicionais, às vezes um valor para ajudante ou alguma despesa que o motorista tem na rota de entrega, mas depois de finalizado o pessoal também precisava adicionar um valor extra caso houvesse a necessidade. Então na tela, na consulta dos roteiros da remuneração do motorista e dos roteiros foi incluída uma opção de valor adicional. Então assim, poderá, o que a gente colocou aqui? A opção do valor adicional vai ser alterado com o que já tem no roteiro. Então assim, nesse caso desse roteiro tem 25 reais de valor adicional então ele vai poder alterar e colocar um motivo por que ele está alterando. O motivo é obrigatório. Mas para saber por que teve alteração do valor adicional. E tem o histórico de todas as alterações no roteiro. Porque era necessário fazer esses históricos para saber por que os valores estão sendo alterados e isso é importante para a parte do pagamento da remuneração do motorista. No relatório de compras de produtos da distribuidora foram incluídas novas colunas informando o custo dos produtos, o valor da última entrada que é da compra do produto e o preço com base no custo financeiro. Hoje nós temos também na tabela de preço e então foi adicionado aqui também dentro do relatório essas três colunas. No relatório de comprativo de vendas foi adicionado o canal de venda que era uma opção que o pessoal precisava fazer essas consultas a partir do canal de venda então também foi adicionado dentro do comparativo de vendas. Na importação de XML tem um novo CFOP agora, o 7949 que é outra saída de mercadorias ou prestação de serviços não especificado. Então é mais um CFOP que é possível fazer a importação de XML de saída. na tela de precificação de produtos foi incluída uma nova coluna para exibir quando o produto tem oferta ou não. Nesse exemplo aqui o primeiro produto tem oferta então o íconezinho que informa ele é mais escuro e os que não estão ele fica um pouco mais clarinho. Então ao clicar nessa opção para saber qual é o preço da oferta é exibido se é uma oferta normal ou uma fidelidade e também caso haja necessidade também foi incluída a opção para incluir uma oferta a partir dessa tela que é exibida a tela do produto tudo certinho como já tem atualmente. Também na precificação na review passada nós mostramos sobre o preço atacado dentro do cadastro de produto. Então criamos um parâmetro para se essa opção vai ser exibida ou não na precificação então tem um parâmetro novo no módulo de vendas se utiliza ou não o preço de atacado se é habilitado lembrando que a gente utiliza essa sugestão de desconto de preço de atacado no cadastro de produto que ao informar na tela da precificação ele já traz uma sugestão então por exemplo nesse produto aqui no primeiro eu coloquei 10% para preço de atacado então ele já dá uma sugestão qual seria o preço sugerido para o preço atacado com base no cadastro do produto. caso tenha as informações para cada produto ao clicar na opção de sugestão tem um aplicador de preço então para o usuário não colocar um preço para cada produto então ele pode aplicar ao clicar na sugestão para todos os produtos que estão na lista então automaticamente a gente já aplica o preço para todas as regiões conforme o que ele está listando na tela mas um facilitador na hora de pôr o preço de atacado para todos os produtos listados também foi incluída uma nova opção no módulo de venda comum que é a venda para não contribuinte atualmente todas essas vendas que são feitas pelo módulo de venda comum a gente utiliza a tributação do produto para este caso será utilizado a regra fiscal então se for usar venda para não contribuinte tem que criar a regra fiscal que é onde o RP vai utilizar para fazer a emissão das notas de saída então para essa situação os outros continuam como estão hoje utiliza o ICMS do cadastro de produto para fazer a emissão das notas para essa situação é necessário cadastrar e fazer a regra fiscal para a emissão das notas só para o pessoal ficar um pouco mais ciente de que é essa venda para não contribuinte é aquela opção de diferença de alíquotas que nós temos de um estado para outro aí eu coloquei mais ou menos o que a gente já tem hoje em algumas informações no blog que é aquela diferença de alíquota que em 2016 foi uma porcentagem 2017 já está já mudou e provavelmente 18 vai mudar mais e 19 viraria 100% para o F de destino então é praticamente essa diferenciação de alíquota entre os estados isso é muito utilizado pelo que eu acabei vendo é para a venda para a internet o professor utiliza bastante essa diferença de alíquota para outros estados é isso pessoal obrigado meu nome é Vinícius e eu vou apresentar as novidades do BI dos últimos 15 dias primeira novidade no dashboard de cobertura de estoque agora é possível fazer o filtro por curva ABC dos produtos então aqui em cima tem o filtro agora os clientes conseguem utilizar essa opção segunda novidade foi no dashboard de sortimento de produtos inclusão de mais duas planilhas agora é possível analisar por fabricante por marca aqui embaixo por fabricante por marca e no dashboard todo agora é possível fazer o filtro também por fabricante por marca então aqui só está o que foi desenvolvido mas nos outras planilhas é possível fazer esses filtros também o dashboard de conta comercial do fornecedor foi incluída essa planilha que basicamente é o saldo semanal das contas então aqui tem as semanas os meses aqui débito crédito e saldo ele consegue ver antes chegava só até nível de mês novo dashboard despesas e receitas por centro de custo hoje a gente tinha um dashboard de despesas e receitas mas ele não chegava a nível de centro de custo então foi adicionada essa opção de centro de custo aqui ele consegue ver a legenda do centro de custo por cor então cada fatia do gráfico é um centro de custo e ali qual a composição total de despesa e receita então mais detalhes que ele consegue ver ao longo do tempo despesa e receita também aqui quando ele clica lá num centro de custo ele vai ver ao longo do tempo daquele centro de custo e aqui por conta contábil ele consegue ver o detalhe também já filtrado pelo centro de custo que ele selecionou no dashboard de vendas em datas especiais foi adicionado um novo evento que é a Páscoa então aqui a gente consegue ver quais foram os produtos que tiveram o maior crescimento agora na Páscoa essa parte de crescimento da Páscoa atual ela ainda não aparece porque a lógica que a gente fez é considerar que o período do evento é uma semana antes e três dias depois então como a Páscoa foi domingo agora ainda a Páscoa desse ano não vai aparecer então a partir de quinta-feira quando o cliente acessar ele já vai conseguir ver a Páscoa desse ano qual foi o crescimento e no BI foi acrescentado mais uma tabela que é o resumo crescimento loja por subgrupo hoje a gente tinha resumo crescimento loja mas os clientes precisavam que chegasse a nível de subgrupo então a gente adicionou essa opção e agora todo mundo consegue visualizar por subgrupo essa tabela a intenção dela é mais ou menos um resumo gerencial então tem um monte de indicador que o cliente consegue ver agora por nível de subgrupo e é isso bom dia eu vou falar das novidades do e-commerce dos últimos 15 dias a primeira delas é as páginas de erro de 404 e erro 500 que seria a página não encontrada e erro interno do servidor antes a gente dava uma página totalmente diferente do layout do e-commerce em inglês nada útil e agora a gente mudou para uma mensagem português mais bonita dentro do próprio layout do e-commerce porque daí o usuário tem a possibilidade de clicar numa categoria fazer uma busca e dar continuidade e não parar por aí a gente melhorou o aviso de quando um produto está indisponível então se o usuário já tinha adicionado um produto no carrinho só que ele demorou para finalizar a compra e aí quando ele foi finalizar não tinha mais o estoque então agora a gente deixa ele um pouco mais claro coloca a mensagem de que ele não está mais disponível e coloca a categoria do produto com um link para a categoria para ele adicionar um novo produto se ele quiser procurar um produto semelhante ao que ele queria comprar e ali está a visão no celular de como fica a gente colocou o link para a página inicial através do logo então antes não tinha essa possibilidade quando a tela era muito pequena então se ele estivesse no celular e estivesse numa categoria ele não conseguia mais voltar para a página inicial então agora é possível clicando em cima do logo da loja habilitamos também o cupom de desconto então já tinha essa funcionalidade aí foi desabilitada mas agora vai começar a trabalhar com ela também principalmente no período inicial que o cliente vai distribuir cupons para incentivar as pessoas a comprarem no e-commerce fizemos diversas melhorias na visualização por celular então antes não estava muito bom para utilizar então fizemos adequações em praticamente todo o e-commerce e esse é um exemplo de como ficou a página de produtos no dispositivo móvel também ajustamos a tela dos meus pedidos o menu da minha conta então ele consegue fazer toda essa operação aí tivemos que adequar o menu lá em cima colocar uma imagenzinha do usuário para poder fazer os menus ficarem escondidos para não ocupar muito espaço no layout de confirmação de quando ele finaliza a gente colocou a informação de que o o produto pode ter peso pode ter variação de preço na verdade por causa de peso variável e fizemos adequação pro mobile também então essa informação agora aparece e fica fácil dele visualizar carrinho de compras também ajustamos então agora dá para utilizá-lo na página inicial a gente colocou alguns banners personalizados categoria de produto a gente fez uma melhoria tanto pro mobile quanto pro web antes já vinha sempre aberto a categoria então agora ele só abre os níveis de baixo quando seleciona o pai e uma outra mudança é que no web quando selecionava o pai todas as outras abaixo ficavam vermelhas daí parecia que não dava para saber qual que estava selecionado na verdade se ele escolher esse banho por exemplo todos os outros ficavam marcados e a gente corrigiu agora só marca aquela opção que ele está visualizando e no mobile para mostrar tem que clicar no hambúrguerzinho lá em cima uns três hambúrgueres fizemos uma melhoria na quantidade de itens por páginas antes a gente só mostrava três itens agora a gente está mostrando quatro em todas as páginas e aí cabe bem mais produtos e ficou legal a visualização a gente só está listando agora na busca os produtos que tem em estoque porque antes a gente listava todos os produtos e aí acabava vindo muito resultado a gente colocou o link na imagem do produto então antes ele só conseguia entrar na página do produto se clicasse na descrição então a gente adecou que tinham dois casos em algumas telas era só na imagem e outras era só na descrição agora todas elas em qualquer parte do produto você consegue clicar e ir para a página do produto a gente alterou a cor do ícone do carrinho e do valor lá quando tem item então quando não tem nada o carrinho fica vermelho quando tem alguma coisa no carrinho ele fica verde a gente ajustou a parte onde mostra oferta e lançamento então antes ficava sobreposto agora está mostrando um embaixo do outro e na página do produto a gente sempre mostrava produto sem descrição quando não tinha a descrição e agora não mostra nada só se ele colocar uma descrição mesmo e é isso que vai ter agora está mostrando o produto que vai ter Legenda por Sônia Ruberti